Bruno perde seu quarto de uma hora pra outra. Ó, é só hoje que você vai dormir assim, tá? Amanhã já vai ter uma cama novinha aí pra você. E o seu quintal... vira uma floresta. Tudo porque sua avó veio morar na sua casa. Quanta confusão na vida do Bruno. Em março, aqui na TV Rá-Tim-Bum, tem o curta-metragem Bá. Aos sábados e domingos e as terças e quintas.